É o empoderamento da favela É o empoderamento da favela Levante a mão, balance pra lá e pra cá Levante a mão, balance pra lá e pra cá Levante a mão, balance pra lá e pra cá Quando chega no refrão Todo mundo vai pular Levante a mão, balance pra lá e pra cá Levante a mão, balance pra lá e pra cá Levante a mão, balance pra lá e pra cá Quando chega no refrão Todo mundo vai pular A favela pula, a favela pula A favela pula, 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 pula igual pipoca A favela pula, a favela pula A favela pula, 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 pula igual pipoca Isso é bari de favela, então pega a visão As novinha tão querendo e tão dando condição Gostosinho no azeite, tão dançando no miolo Então brota, brota, brota Aqui, tá pegando fogo A favela pula, a favela pula A favela pula, 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 pula igual pipoca A favela pula, a favela pula A favela pula, 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 pula igual pipoca É o empoderamento da favela É o empoderamento da favela Hoje é feita na favela Quero ver geral assim Isso é bari de favela, então pega a visão As novinha tão querendo e tão dando condição Gostosinho no azeite, tá dançando no miolo Então brota, brota, brota Aqui, tá pegando fogo A favela pula, a favela pula A favela pula, 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 pula igual pipoca A favela pula, a favela pula A favela pula, 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 pula igual pipoca Levante a mão, balance pra lá e pra cá Levante a mão, balance pra lá e pra cá Levante a mão, balance pra lá e pra cá Quando chegar no refrão Todo mundo vai pular A favela pula A favela pula, a favela pula, pula, pula igual pipoca A favela pula, a favela pula, pula, pula igual pipoca Isso é bari de favela, então pega a visão As novinha tão querendo e tão dando condição Gostosinho no azeite, tá dançando no miolo Então brota, brota, brota Aqui tá pegando fogo A favela pula, a favela pula A favela pula, a favela pula, pula, pula igual pipoca A favela pula, a favela pula, pula, pula igual pipoca A favela pula, a favela pula, 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 pula igual pipoca A favela pula, a favela pula, 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 pula igual pipoca É o empoderamento da favela Hoje é feita na favela Quero vir gerar o senhor